Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Person 5 Royal, episódio número 6 E bem, vamos continuar explorando Acho que aqui só vai... pode ser uma coisinha, né? Ou não, acho que... hum... vamos ver Nós passamos por aqui quando viemos pela frente O quê? Eu estava vendo duas coisas ou algo agora? É o Erashujin Eu te disse antes, esse lugar é a sua escola Não importa, nós não temos tempo para ficar parados aqui Quem sabe quando uma Shadow pode aparecer? Vamos por aqui Vem Vai ensinar sobre Ambush Droga Eu tive o sentimento que haveriam guardas aqui Parece que nós teremos que começar a lutar o nosso caminho para frente Sério? Ah, cara Eu ia ensinar a vocês o básico da luta agora É melhor não esquecerem nada disso Sempre tente Ambush Emboscar inimigos ao invés de ir para frente Cara a cara Ataque por trás sempre que puder Você precisa arrancar as máscaras dele para momentaneamente quebrar o controle Que o dono do palácio tem sobre eles Se você tiver sucesso, nossos oponentes serão pegos com a guarda baixa Permitindo que a gente tenha um ataque preemptivo Quando você atacar um inimigo próximo Ao apertar X Apertando X A batalha vai começar Observe o ícone vermelho que aparece quando estiver no alcance Se você se aproximar de um inimigo por atrás Sem que ele sem ser notado O ícone Anguish irá aparecer Ataque no momento Para uma vantagem na batalha Então iremos pular neles e pegar Dar o primeiro golpe Entendido Sabe que você só irá assistir, não é? Você não tem uma persona Mas de qualquer maneira, vamos Mudou a música? What the fuck? Ok Uh Cara, qual que é a fraqueza dele? Não vai me ver Adorei Que você não vai estar A área de bala Eu te vejo Eu vou te ver Tudo isso Tudo isso Faz rei E você vai Boa 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 Por que não há ninguém aqui? Uh, não. Ok. Eu sei onde eu tenho que ir. Droga, eles estavam aqui antes. Onde eles foram? Ah, é. Há mais deles mais à frente, não é? Não, não. Os pedidos estão chegando. Há muitas vezes. Não, não é? Será um problema se eles nos descobrirem agora. Ei, vamos entrar nesse quarto. Deveríamos ser capaz de nos escondermos aqui até que eles partam. O primeiro safe room. As shadows provavelmente não irão vir até aqui. Como você pode dizer? A falta de distorção aqui significa que o controle do dono é fraco aqui. Isso é uma sala de aula? Agora você entende? Esse lugar é outra realidade. Que projeta do coração do dono. Essa realidade de Kamoshida? Essa merda não faz um pouco de sentido? Ela diz que o mundo que se tornou um grandeza. Ela diz que o mundo que se tornou um grandeza. Deveria dizer que o mundo que se tornou um grandeza. O nosso pai é Palácio. Ela chama Palácio. Palácio? Um Palácio? Uma escola que pensava que era uma obra. Ela diz que era uma obra de seu próprio. Isso está acontecendo porque ele pensa na escola como seu próprio castelo. Eu só pensava que era um grandeza. Então se tornou assim Só porque ele pensa dessa maneira Aquele filho da puta Você realmente deve odiar Esse cara é Kamoshida Ódio ele mesmo cobre como eu me sinto Tudo é culpa daquele cuzão Caramba Que eu não sei o que aconteceu entre vocês Mas não deixem sua emoção pegar o melhor de você Seus lacaios estão em todo lugar aqui dentro Você tá curioso sobre sua roupa não é? Ah, eu também estou curioso sobre isso também Tudo isso é por causa desse mundo Mais coisas que não fazem sentido Tudo se distorce de acordo com como o dono quer dentro do palácio Uma escola não pode se transformar num castelo como esse depois de tudo Para prevenir tal distorção Alguém deve possuir um poderoso desejo de rebelião A sua aparência e a manifestação disso É a imagem da rebelião que você possui por dentro Ah, estou cansado disso Estou mais curioso com você do que as roupas dele Que caralhos é você? Eu sou um humano Um verdadeiro e completo Humano Não, você obviamente é mais como um gato Isso é porque, bem, eu perdi a minha verdadeira forma Eu acho Você acha? Mas eu sei como recuperar minha verdadeira forma A razão pela qual eu entro aqui para fazer essas investigações preliminares é para isso? Bem, eu acabei sendo pego, entretanto Além disso, eu fui torturada por Kamoshida também Parei ele pagar com certeza Que é isso, uma revista em quadrinhos? Isso é certamente maluco Se iremos continuar, deveríamos nos apressar Você teria contato com suas habilidades Dessa vez também, novato, entendeu? O que? Eu não tenho dificuldade para você Ah, é isso aí Talvez eu tenha pensado Não se preocupe, não irei forçar tudo em você Eu pensei que poderia ajudar, então Eu trouxe somente em casa É uma arma de modelo Então, somente faz barulho Isso é um brinquedo? Mas é completamente real, então pode pelo menos assustá-los Eu trouxe um remédio, um pouco de remédio também Você sabe o que eles dizem? Ahn... Providenciar é... Algo Hã? Hã? Então você estava planejando isso desde o começo? Bem, tudo bem Se estiver pronto, nós iremos voltar a nossa infiltração TECCHEV MEDICINE UMA MEDICINE FAK FAK Riuji Ah, provavelmente ainda sentinelas fazendo caminhadas por aí Vamos dar esse tempo para descobrir a nossa situação atual Save rooms Numa sala segura você pode consultar com seus colegas e salvar o jogo apertando Options Você também pode salvar a entrada do palácio Tá, vamos salvar Ok, e bora Deve ter soldados, vamos tomar a nossa situação antes de sairmos Eu pensei que eu escutei algo daqui, acho que foi minha imaginação E aqueles escravos? Eles estão no saguão de treinamento? Eu assumo que eles estão gritando em dor agora Muito bem, nesse caso eu escutei que temos intrusos por aí Fiquem em guarda Você escutou isso? Existiram um salão, saguão de treinamento, certo? Acho que é mais a fundo, vamos Vamos Há um guarda em dever aqui O caminho para o saguão de treinamento deveria ser além dessas... Ah... Essa passagem Então o que iremos fazer? Temos que lutar com ele? Parece que sim Então, se você for visto por inimigo, o nível de segurança irá aumentar Isso será mostrado em uma barra no canto superior esquerdo Conforme o nível de segurança aumentar, você irá... Ia ser mais difícil investigar o palácio, então tome cuidado Então, o que iremos fazer se isso acontecer? Fugir? Bem, o nível de segurança irá abaixar conforme mais derrotar os inimigos sem sermos notados Isso soa complicado Muito bem, irei colocar algumas informações sobre o nível de segurança Isso é crucial para uma infiltração de palácio ter sucesso, então tenha certeza de lê-lo, ok? Nível de segurança A redução do nível de segurança e 0% do nível de segurança são agora parte do menu tutorial Tutoriais anteriores podem ser vistos em tutoriais no menu Ok, ele não viu pelo menos Eu fui ambushed, mas ele não viu Ahn... Ei-ha Garu Eu tenho um remédio, então qualquer coisa eu uso Nível 3 do ar, sim Ué, aumentou o nível de segurança? What the fuck? Não O estagão de treinamentos está à frente, não é? Sim, mais um pouco Tenho a certeza de olhar onde os guardas estão no caminho Não pode entrar aqui Tá Ei, você viu alguém que parecia como um intruso? Não, ainda ninguém Droga, eu tive o sentimento de que haveria muitos inimigos Será impossível desviar de todos Então, o que devemos fazer? Devemos tentar e derrotá-los como antes? Não é tão simples, ainda temos um longo caminho em frente Devemos conservar nossa energia Entendo Me desculpe Droga, eu gostaria que eu pudesse lutar Pelo menos eu seria de ajuda um pouco Mas tudo que eu consegui foi esse brinquedo de antes Cara, eu sou um perdedor Hã? Quer dizer a arma? É, ela parece real Mas ela não atira nada Entendo bem É uma maneira Ok, iremos usá-lo para derrubar nossos inimigos O que? Você esteve me escutando? Eu nem mesmo tenho balas Não se preocupe Tenho certeza que irá funcionar Ataque, cabelo bagunçado Deixe comigo Cara, eu continuo falando que não irá atirar nada Você tem arma com você, não é? Aponte para Shadow e atire Ataque de armas Ataques de armas são considerados habilidades de arma Aperte para cima para preparar a arma E X para atacar Você pode continuar atirando Até que você acabe a sua munição Você também pode mudar de alvos entre eles Como foi isso? Surpreso? Há muitas instâncias onde um fogo rápido irá ser mais útil Do que somente balançar a sua faca Claro, tem uma arma, mas Se você quiser usar a arma É claro, pode acabar sem munição Mas a arma inteira pode fazer melhor Do que deixar uma coleta a coelha Propriedades de arma E restauração de munição Armas têm um ataque maior Do que armas melee Mas elas têm Uma quantidade ilimitada de munição Entretanto, sua munição pode ser restaurada Depois da batalha Então sempre se livre para usá-la Muito bem, mostrei minha arma também Ok Dou 4 para o Morgana Wow, essa arma de brinquedo atirou armas de verdade? É o mundo cognitivo? Enquanto o oponente vê ela como real Ela se tornará É bom, é algo que ela parece realista É algo bom que ela parece realista Eu não entendi Por causa que eles reconhecem ela como uma arma Sua munição, sua capacidade de munição É limitada para a batalha Mas seus inimigos estão esperando Que você venha com eles com armas cheias Então sua munição será recuperada A cada nova luta Por que essa comoção por aqui? Por que, seus malditos? Se preparem, aqui vem outro Derrubei eles Nossa munição foi recuperada Vai, derrubei Jogue tudo o inimigo Foi execução Caixão fechado Assim como pensei Toda a nossa munição foi retornada Depois daquela luta Eu tenho certeza Não tinha certeza se deveria trazê-lo ou não No começo Mas estou feliz que eu trouxe Nós definitivamente temos sorte De ter Uma força de fogo maior Adicional em nosso arsenal Eu devo dizer Bom trabalho Mesmo que seja somente Uma sorte tola Que funcionou aqui Você realmente tem que colocar assim? Pare de reclamar Loirinho Você ainda está recebendo elogios Nesse caso Nós deveríamos decidir O que Qual seriam nossos papéis Em batalha De agora em diante Como você pode ver Há muitas coisas Há muitos inimigos Será importante coordenar Nossos movimentos bem Eu posso manter Providenciando Inteligência para nós Mas você deve decidir Como lutamos Cabelo Cabelo Bagunçado O que você quer dizer Por como lutamos? Basicamente O que fazemos em batalha Ele pode nos ordenar Diretamente Ou pode Nos Deixar a gente Decidir o que fazer Entretanto Eu acho que eu sou o único Aqui que tem Luta Que pode lutar No momento Táticas de equipe Você pode mudar A tática dos seus membros Ao dar táticas a eles As ações dos seus membros Você também pode Colocar um curso Particular de ações Neles para tomar Ou escolher Controla-os diretamente Ao usar Dar táticas Indo nos status No menu Você também pode mudar As táticas apertando L2 No turno de Ren Então selecionando Táticas sobre A opção Order Qual o plano Nós iremos Quer que eu siga as ordens Ou aja sozinho Como dizer Entendido Vamos ver o que você tem Ok Bem O que tem mais pra cá 2 2 2 3 4 Queria atacar ele Secado de inimigos Se o inimigo Atacar sua equipe Surpresa Você pode se encontrar Numa desvantagem No começo da batalha Nessa situação Não somente Se o inimigo Ganhar um ataque Primeiro Mas você também Não será capaz De escapar da batalha É Gosto da batalha Vamos lá Se não Nena Vão Gosto da batalha Não Gosto da batalha Se mean F Mor E aí, eu morro. e aí é bem o papo um guarda tenho certeza de onde temos que ir também vocês vão derrubá-lo também acho que ela só escolha mas espere deve ser um bom momento ok eu decidi ensiná-los duas maneiras especiais de lutar com inimigos a nova técnica algo assim vamos agora até ea 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 escute a um ritmo distinto para batalhas e deixa mostrado depois de tudo ver é algo primeiro derrubar 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 todos os inimigos tudo começa com esse passo crucial tudo começa com esse passo crucial muito bem agora rápido e vamos para um ataque completo ea 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 se encaixa nisso foi feito para isso o que foi esse super movimento agora eu te disse é chamado de ataque completo se você for capaz de derrubar todos os inimigos você pode ser capaz de usá-lo para derrubá-los imediatamente ea 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 agora como eu mencionei antes eu quero que você seja a cabeça do nosso comando você pode decidir quando usá-lo muito bem ea 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 Esse é o padrão ideal Tutoriais foram Vocês viram Você viu antes, podem ser vistos no menu Apertando triângulo Para abrir o menu, então selecionando sistema Sistema, então, tutorial E aí? Aqui eu tenho nada, né? Muito bem, é aqui? Kamoshi O saguão de treinamento De Kamoshi do amor Que merda é essa? Essa voz de onde é? Você tá vindo? Você tá vindo dali? Merda, isso é uma besteira Quantas vezes eu devo te dizer Para manter a sua voz baixa Isso é além de horrível Como eu abro isso? Pare Nos deixe sozinhos Inútil Se formos obedientes Não seríamos executados Como vocês Você tá me dizendo Que quer ficar em um lugar assim? Pelo menos Você não acha que Você não acha que Eles vão me levar Espera um minuto Você tá pensando Em tirar esses caras daqui? Não, podemos deixá-los aqui? Eu sou joia Um idiota Você pode ser O que? Eles só são humanos Na cognição de Kamoshi da Eles não são verdadeiros humanos Como vocês Que antearam da realidade São diferentes de vocês dois Cognição? Significa que não apontam em salvá-los Eles são diferentes Daqueles do mundo real Você poderia dizer Que eles são bonecas Parecendo extremamente similares? Que merda Por que tem que ser tão complicado? Então a escola é um castelo E os estudantes são escravos Chegou num ponto Que me faz rir Isso é realmente dentro da cabeça Daquele cuzão Ainda assim isso é horrível Deve significar que ele trata eles Como escravos do mundo real também No mundo real também Espera eu conheço esses caras Eles são membros do clube de vôleibol Do time de vôleibol Aquele que o Kamoshida é o técnico Eles devem ser fisicamente abusados Todo dia Não há como Não há outra maneira De eles acabarem assim Normalmente Não me diga Eles estão passando por algo Parecido Por uma merda parecida Na realidade Então Isso é verdade Porque isso Kamoshida É um crime É um crime Muito provavelmente Isso prova que Kamoshida Pensa nele Como escravos Então isso é real Eu escutei que Kamoshida Estava usando a punição física Eram somente rumores Mas Se for verdade Não seria algo Para relatar a polícia Eu usaria esses caras Como evidência Se tudo for bem Eu posso levar aquele Cusão do Kamoshida Não está funcionando Nós podemos usar o aplicativo De navegação Mas a câmera não funciona Na aplicativo de navegação É o que usamos Para chegar aqui E o seu? Minha câmera não irá abrir O que é que você faça Está tudo bem Mas nós iremos ser pegos Se ficarmos aqui Nós temos que voltar Aguenta um segundo De outra maneira Só irei memorizar O rosto de todos Antes de voltar E aí? Ok Vamos checar as células Por aqui Bem É Eu vou parar o vídeo Por aqui galera Se você gostou do vídeo Deixe aí Aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você gostou Se você não gostou O que você gostou Vai poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo As atos do sonho Sertemlário do YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau